Eu estou criando um jogo de tabuleiro com uma temática doce. E sim, eu me inspirei na corrida doce do filme do Detona Ralph, eu sei disso. Pra quem não sabe as regras básicas do jogo, vou deixar aqui nos cards um vídeo explicando tudinho pra você entender o jogo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o quinto personagem desse jogo. Esse personagem é o mais refrescante, a famosa coquinha gelada. Mas nesse caso, o nome dele é apenas Refri. O Refri possui três corações de vida e ele pode andar até três casas no tabuleiro durante um turno. E a sua habilidade especial é uma das mais diferentonas desse jogo de tabuleiro. Chamada de espuma refrescante, ao usar essa habilidade, o Refri se torna imune a todas as coisas que possam atrapalhar ele. É Diego, eu não entendi nada. Calma, é muito simples essa habilidade. Durante o seu turno, quando essa habilidade é ativada, o nosso querido personagem Refri pode passar em cima de qualquer armadilha, de qualquer coisa que seja no chão, que ele não vai ser atingido e nem afetado. Nenhum item pode ser arremessado contra ele, nada pode ferir ele durante esse turno. E ele pode utilizar essa habilidade duas vezes, meu amigo. Diego, que apelação absurda, cara. É, é absurda, mas relaxa que a apelação tem limite. Ao ativar a habilidade, o Refri não vai tomar nenhum dano. Porém, ele não pode pegar nenhum item no chão, cara. Ele não pode pegar nenhuma caixa de itens. Esse personagem tem seus lados bons e lados ruins. E esse foi o vídeo explicando como funciona o personagem Refri. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo do próximo personagem, mas caso não tenha nada aparecendo, é só se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.